Aqueles que achavam que iriam contemplar o teu fim, que eles já estavam ali, uma plateia, pra esperar e ver o teu fim, vão contemplar o teu levantar, vão contemplar o recomeço de uma nova caminhada até a tua vitória. Frustrados ficarão aqueles que esperam te ver destruído, frustrados ficarão ao ver a tua vitória. Você nasceu pra vencer, eles sabem disso, mas eles esperam a tua desistência diante do processo, mas eles serão frustrados, porque você vai conseguir, porque você tem a certeza da tua vitória. Abre um sorriso nesse rosto e mostra ao mundo que você tem um Deus que pode todas as coisas. Mostra a plateia que busca a tua derrota, que Deus é contigo e que você vai viver sim o melhor dessa terra. Você vai viver milagres. Mostra a todos, não pra que eles venham sentir qualquer sentimento contra você, não. Não que eles, que seja pra esfregar na cara que você venceu, não. Não, não é pra isso. É pra que eles venham conhecer esse Deus poderoso e fiel na tua vida. Que eles venham conhecer o poder desse Deus. E se render aos pés do Senhor. O Senhor mostrará através da tua vida que você consegue, que você conseguiu vencer e que Ele é contigo e através da tua vida, todos vão ver o milagre que o Senhor vai fazer. E muitas vidas irão reconhecer o poder de Deus. A plateia que te esperava ver destruída vai aplaudir você de pé. Irão reconhecer que Deus é único e que não há um outro Deus além desse Deus.